Oi meus amor, meus amor, tô com uma dica excelente pra gente manter nosso fogão sempre limpinho, sem mancha Sempre com a parte do inox lindo e brilhoso Vamos lá meus amor, aprender e vou mostrar pra vocês Dicas de esterização pra nossa casa, meus amor Você vai pegar meus amor, vou botar um primeiro Primeiro você vai limpar normal o seu fogão, né? Você vai limpar todo o seu fogão com uma esponja, com detergente, tudo, né? Normal Essa parte de inox, às vezes você fica, isso aqui às vezes pra mim, pra mim tirar mancha Sabe o que eu tava fazendo? Passou, depois que limpo, passo o álcool Mas descobriu uma forma bem boa da gente manter, já vou passar bem a esponja aqui Da gente manter nosso fogão bem limpinho, tá? Brilhoso, sem mancha Você pode passar o detergente Aí depois você vem, você vai começar a enxaguar, tá? Você vai começar a enxaguar Eu vou usar duas esponjas pra mim poder tirar Pra mim tirar o O sabão do fogão, tá? O sabão do fogão, vou usar duas esponjas Eu pego, eu tiro uma e boto a outra Ali debaixo da água pra mim ir tirando a espuma do fogão, tá? Pra gente manter nosso fogão limpinho Tudo que a gente puder aprender, gente Que é bom Pra ajudar a gente no dia a dia Na faxina da nossa casa É bom, é bem-vindo Tudo que você aprende Pra te ajudar no dia a dia Você manter essa casa limpinha Lintar de forma prática É bom, né? Você vai Tirar toda a espuma Tirar toda a espuma Na verdade aqui Nessa parte branca, gente Eu não vou passar não, tá? Nessa parte branca Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar O Gente, sabe o que a gente vai usar Pra clarear o nosso fogão? Creme dental Colgate, meus amor Pode ser outro creme dental também Eu vou usar esse que eu tenho aqui, tá? Que deixa Seu fogão todo Tá dando pra vocês verem? Que deixa seu fogão todo brilhoso Todo bem limpo Então Você vai pegar o creme dental Vai passar em todo o seu fogão Se ele custar espalhar assim Você vê aqui, ó Caça um bocado assim e vem, ó Vem trazendo pra cá, tá vendo? Porque às vezes ele pode Enfrastar num lugar Você faz assim Você vai deixar um pouco, tá? Aí A gente vai deixar Um pouquinho Esse creme dental De molho No nosso fogão Enquanto isso Eu vou passar uma esponjinha Nessa parte de cá Nessa parte de cá Seu fogão, tá? Eu passo a parte amarela da esponja Lá Do lado de cá Pra manter limpinho Esse fogão, gente Ele é tão Tão bom Que até essas letrinhas aqui, ó Tem relevo Pra não sair fácil Que você passa a esponja A esponjinha Ele fica limpinho Sem estragar as letras do seu fogão Ó Enquanto eu tô limpando aqui O creme dental tá ardindo ali um bocadinho Tá vendo? O creme dental tá ardindo ali um pouco Tá vendo? Aqui eu faço assim E de vez em quando Sabe o que eu faço também? Eu boto Passo Um paninho com álcool Eu não sei se pode passar creme dental no branco aqui Então eu não vou passar Eu sei que o creme dental Deixa o inox brilhando, tá? Você pode usar até nas panelas de tefal Se você tiver panela de tefal Você pode passar o creme dental Que é ótimo Tá? Ó Eu já vou enxaguar o fogão Tá, meus amores? Agora eu já estou tirando Sai mesmo, gente Tinha um pretinho aqui Que eu ia passar no bombrinho Enquanto eu tava gravando Saiu com a pasta de dente Agarrado no inox Saiu com o creme dental Tá? Vou dar mais uma enxabradinha aqui O pó Ó Negócio dá certo É a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Aonde tiver, assim, umas entanhazinhas Assim, você mete a escova assim, ó Você mete a escova assim mesmo, ó Aonde você vê que tem entanha Porque tem entanha que o seu dedo não entra O pano não entra É aonde você vai vir com a escova assim, ó Se você vê Ah, dona Rúbia Ah, dona Rúbia Tem lugar que não é Bota assim, ó Aqui que eu fiz, ó Você faz assim, ó Porque tem lugar que o pano não vai, não Porque a mão da gente é dedo grosso Tem lugar que a mão da gente não alcança no fogão Se você tem o seu fogão que tem essa zentanha assim, ó Você vai com a escova assim Olha ali como é que limpa, gente A pasta de dente amoleceu Toda sujeirinha que tava enganchada aqui, ó Tá vendo? Você vem assim, ó Porque toda casa, gente Tem que ter uma escovinha de dente reservada No meio da limpeza das coisas da cozinha No meio da limpeza das coisas do banheiro Porque você tem sempre lixinho Você tem sempre lugar pra você esfregar Onde os seus dedos não alcançam direito Então você tem que usar Aí você deve usar a escova de dente Realmente, tá? Realmente a pasta de dente O creme dental, olha É ótimo pra isso Realmente Eu não acreditei não, tá? Eu não acreditei não Tô acreditando agora Porque tá saindo mesmo a sujeira Mas eu confesso Que eu vim fazer esse vídeo Pra testar com vocês aqui na hora Eu duvidei, tá? Não achei que fosse dar certo, não Mas dá certíssimo Fica limpinho, ó Tá arriscado limpar até a parte do branco Peraí Vamos fazer um teste, tá? Eu vou fazer um teste aqui, sim Que deu um resultado tão bom aqui em cima Que eu resolvi Que eu vou fazer um teste aqui Que isso aqui Por que a gente tem que ter escova de dente? Olha ali, ó Tá vendo esse botãozinho da luz ali? Ó Começa a entrar por lado assim a sujeirinha Não tem como você Passar um pão e esponja e ele sair Então você tem que usar uma escovinha de dente Que ela vai em lugar que você não consegue Com a sua mão, com o seu dedo Às vezes você não vai Então você usa A sua escova de dente Uma escova de dente Você vai assim nessa loja de R$1,99 Que você acha Uma escovinha Uma escovinha mais durinha assim Que vai encaixar em lugar assim, ó Bora aqui Até pra limpar A parte branca do fogão foi excelente Gente, olha Gente, olha a novidade Que eu descobri pra gente, meus amor Às vezes vocês veem um vídeo E falam assim Ah, isso não adianta não Faz o teste pra ver A pasta de dente foi aqui pra mim Excelente, tá? Nota 10 O creme dental aqui Pra fazer limpeza no fogão Você sabe por quê, gente? Olha só A gente às vezes leva a vida corrida Não tem tempo de estar com muito relixo não E outra coisa E outra coisa Material mesmo de limpeza Material é caro Você tem que apelar Pelas coisas que você já compra Por mês pra dentro da sua casa Então o creme dental É uma coisa que não falta na casa da gente É uma coisa que dura Então você pode comprar Você pode comprar seu creme dental Comprar um separado Pra você usar na cozinha Esse aqui agora eu vou deixar pra cá Tá? Isso aqui não era da cozinha não Mas eu quis fazer o teste E vim gravar esse vídeo Na verdade Não tanto com tanta fé Que isso dava tanto certo não Mas me surpreendeu, tá? Olha aqui Eu fiquei surpresa com o resultado Confesso pra vocês Fiquei surpresa com o resultado Muita surpresa mesmo Tá? Com o resultado Do creme dental Pra tirar Pra tirar sujeira Muito bom mesmo Fiquei agora De boca aberta Onde a gente menos espera Gente O creme dental Me surpreendeu, tá? A limpeza do creme dental Me deixou agora passada Tão bom que é Não faço Não compro mais produto nenhum Eu já não comprava mesmo Especial pra limpar fogão Agora, minha filha A faixinha do meu fogão Vai ser creme dental Vocês viram aqui? Ali Limpinha ali Olha Parece que você passou Um produto caro aí Quero ver se eu consigo limpar Vou botar de longe Pra vocês verem Pera aí Olha o chão encardido Não repara não Que esse chão Quanto mais limpa Vou ter que arrumar Um jeito de trocar Mesmo esse piso Esse piso acabou Com nossa carreira Meus amores Aí, olha aqui Essa mancha do pé Porque esse pé, gente De plástico, né? Eu vou tentar Tirar essa mancha Que não sei se vai sair Não, tá? Pera Pera aí Não sei Limpinho, ó Aí A mancha que já tá um tempão Aí que eu não tirava Mancha de arranhado No plástico Aquela mancha fina Que dá Consegui tirar Com o creme dental Olha aí Tá vendo, gente? Viu, meus amor? Meus amor do céu Mais uma dica Excelente Pra faxina Da nossa casa Que benção Essa é uma beleza Essa do creme dental Essa do creme dental Me surpreendeu Tá? Agora Eu vou pegar Um pedaço De papel seco Ali Só pra me ver Como é que ficou O brilho desse fogão Tá? Sabe o que que eu vou fazer Agora? Eu vou escovar Bem a chapinha Do fogão Sabe com o que? Vou escovar Com pasta de dente Já que tá assim Já que é pasta de dente Então Vou botar Pasta de dente Agora em tudo Agora eu vou comprar Creme dental Pra nós E creme dental Pra chapinha Do fogão Gente, eu quero que vocês Vejam junto comigo, tá? Eu já fiz almoço Eu quero que vocês Vejam o negócio Aqui comigo Eu tô fazendo isso Gente, ao vivo Aqui pra vocês verem A mesma experiência Que eu tô vendo aqui Eu quero que vocês Assistam junto comigo Ó Botei a pasta de dente Aqui tá seco Tá chapinha Tô vindo ali, ó Olha aqui, gente Olha aqui, meus amor Olha só Meu Deus do céu Inacreditável Inacreditável Olha aqui Olha aqui Eu nunca imaginava Um troço desse, gente Meu Deus Ah, meu Deus A gente tem que agradecer A Deus Tantas coisas Que você vê na internet Que te ajuda Ajuda você A manter sua casa limpa Ajuda você Na suas tarefas Do dia a dia Ajuda você A economizar Pra você Não tá tendo tudo A gente Pra fazer as compras Vamos falar As coisas Não tá fácil, né? Você pra ir fazer Suas compras De um mês Já é difícil Você imagina Você Comprar Um monte de material De limpeza Que é mais caro Do que o alimento Tá? Olha aqui Tá vendo isso aí? Eu tô esturegando Pra vocês verem, ó Vocês estão vendo isso aí? E eu vou pegar Outra encrostada ali Vou trazer vocês Aqui na pia Vou trazer vocês Aqui na pia, tá? Quando o negócio É bom, gente Eu falo pra vocês Que é bom pra gente Olha aqui Gente, se eu botar O bicarbonato Sai Mas esse aqui É muito mais fácil Que eu vi agora Muito mais fácil Você pega uma escovinha Vim com o creme De dental E você clarear Todas as suas chapinhas Do fogão Clarinha Com creme dental Agora, meus amores Quero falar um negócio Com vocês aqui Eu quero mandar um recado Quero mandar, meus amores Um beijo Bem gostoso Eu botei a batedeira aqui Porque eu vou gravar Uma receita pra vocês Meus amores Eu quero mandar aqui Um beijão Pra Rita E a neta Clara Elas são de Alagoinha Da Bahia Beijo Um beijão pra vocês Meus amores E um beijo também Pra Robélia Robélia De Camassari Bahia também Da Bahia também, tá? E pra Cida E o Dida Que estão fazendo 40 anos de casado Hoje ou essa semana Alguma coisa assim Que a Cida falou comigo Cida Um beijo pra você Pra seu esposo Que vocês fizeram Se vocês querem celebrar Esses 40 anos É porque foi muito bom Graças a Deus E que vocês vivam Há muito mais Vezes 40 anos De alegria De paz E Deus abençoa muito Um beijo pra vocês Fazendo aniversário Hoje Um beijo pra você Meide Eu amo vocês Meus amores Então Nós vamos ficar Com esses beijos Com esse vídeo Excelente Pra vocês E nós vamos Amanhã Nós temos mais novidades Tá meus amores Boa noite Meus amores Um beijo Tchau 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 Tchau